Com ela, Cláudia Feitosa Santana, nossa neurocientista, uma neurocientista pra chamar de nossa. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria, boa tarde a todos os ouvintes. Vocês com frio e eu morrendo de calor. Gente, você adivinhou o que o pessoal tava pensando? Além de neurocientista é o que agora? É telepática? Porque o pessoal no estúdio estava olhando para você agora e falando assim, nossa, que calor é esse? Tamo aqui morrendo de frio. Eu assim, eu tava encapuzada até agora. Agora há pouquinho eu tirei o casaco, porque começou a ficar um pouco falando, né? A gente começa a falar, entrevistar, ficar emocionada. E aí deu um calor, mas tá um frio aqui, amiga. E aí tá calor, né? Portugal, Lisboa. Nossa, não é só Portugal, né? A amiga em Londres também diz que tá calor, na Alemanha tá calor. A outra... Na Alemanha também? Lá é mais friozinho. Mas lá faz calor também. Querida, vamos lá. Qual é a bola da vez? Qual é a bomba que você vai jogar aqui? Porque você sabe que esse quadro tá virando uma polêmica só, né? A gente gosta da polêmica. A cara dela. Qual que é a bomba de hoje? Não, você sabe? Eu tô com medo de falar? Vamos lá. Não, eu tô preparada. Quando eu faço a ver as coisas, eu falo assim, gente, pra eu ser atacada, porque assim, é fácil. Como é que eu faço pra não ser atacada? Vai ficar em cima do muro, né? Cada vez mais. Mas então vamos aproveitar. Justamente por eu ler comentários, receber mensagem, receber comentários, perguntas, muito feedback. E você vai vendo nas redes sociais. E uma coisa que me chama muita atenção, por isso que eu quis trazer... A gente até vai discutir umas notícias da semana. Mas por que que eu quis trazer, assim, a questão da ciência é pelo seguinte. A ciência não é dona da verdade. Mas, infelizmente, hoje, ela é o único método que nós temos de verificação que nos aproxima um pouco mais da realidade. Porque, como eu explico lá no meu livro, eu controlo como me sinto, pra quem tem, terceiro capítulo, sobre percepção e realidade, como a mente humana acha que a realidade que ela entende como realidade dela, ou que ela vê como realidade, ela, na verdade, precisa perceber que isso é a percepção dela. Então, como a gente tem uma distância muito grande do que nós achamos que é a realidade e a realidade, nós precisamos de uma série de instrumentos e de uma série de mecanismos pra nos aproximar mais da realidade. E daí que, pra entender comportamento, pra entender que terapia que funciona ou não, que medicação que funciona ou não, se tem risco ou não. A ciência, hoje, nos ajuda nesse sentido. Só que ela não é perfeita. E o que eu percebo que muita gente acha é que... Ah, o meu caso é um caso concreto. Isso é a verdade. E aí ela quer dizer que isso é, isso é o que deveria ser ciência. Mas, pode ser até que seja verdade pra ela. Ou, mas, na verdade, normalmente, a maioria das vezes a gente vê que é a percepção dela. Mas, o negócio é o seguinte, a ciência não é a dona da verdade. A ciência não vai te entregar a realidade perfeita, de jeito nenhum. É uma aproximação, né? Eu sempre falo, assim, uma vez eu acho que eu tava... Não lembro quem eu tava entrevistando, se era o Marcelo Glazer. Quem é que eu tava entrevistando? Ou o Nicoleles, não lembro agora. E a gente falava muito dessa ideia que, assim, a ciência, a boa ciência... E a gente, com um espírito científico, é a gente sempre se fazer pergunta, né, Cláudia? É se fazer pergunta, claro que o cientista, ele vai lá ferir, vai fazer experiência, vai botar ali, né, a proporção, as pessoas, os testes. Mas, a gente tem que estar se fazendo perguntas o tempo inteiro. Porque novas evidências científicas estão o tempo inteiro aparecendo também, certo? E mais, quanto mais inteligente, sagaz o cientista, quanto mais investigador, mais ele pode refutar o que tá por aí também. Sim, mas ele não consegue refutar sozinho. Seja pra validar ou pra refutar, não é um cara que faz. É isso, é verdade. São dezenas, centenas, em diversos lugares do mundo. Perfeito. Então, quando você tem uma observação, ou você tem alguma coisa... Vou dar um exemplo, vai? Que até meu amigo me deu. De um colega no ginásio, na academia. Ele falava assim, nossa, não sei por quê. Quando eu faço aula de bike, no dia seguinte, eu tô com o mesmo peso ou tô até mais gordo. Mas, se eu faço aula de, sei lá, Y, no dia seguinte, eu tô mais magro. Logo, é aula dessa outra coisa que me emagrece. Não. Ele não sabe. Pode ser outra coisa que ele faça, porque faça a aula X ou Y. Mas, olha só, o que pode aguçar? Se ele for um cientista e que trabalhe com questões de emagrecimento e de gordura. Olha, ele tem o quê? Uma observação. Parece que, depois que eu faço a aula X, eu acho que eu emagreço. O que será que faz com que eu emagreço? E vai lá estudar. E isso leva uma série de estudos, de pesquisas, né? Pede, porque, vamos lá, uma definição. Primeiro, quando a gente fala ciência hoje, nós não estamos falando do que é considerado definição de ciência arcaica que vem antes do iluminismo. O que é ciência hoje, a definição, é o estudo sistemático, ou seja, é um método que tem lotados de regras para verificar teorias. E por que uma teoria científica é sempre uma teoria científica? Porque ela pode ser sempre derrubada. Então, ela nunca é absoluta. Isso é um dado muito importante. Mas essa ciência moderna, ela tem a vida dela, é praticamente igual a dos portugueses chegando no Brasil. São, o quê? 500 e poucos anos, 600 anos, mais ou menos isso. Mas ela começou a ser colocada em prática mesmo, tem implementação de ser praticada, ou seja, a gente ter as regras que vão ficando mais claras, é a idade do Brasil independente. Que sá, é menos de 200 anos. Então, é muito recente. Mas ela já garantiu uma série de benefícios para as nossas vidas. Então, isso ajuda a gente a entender esse parâmetro, assim, global. E aí, o que eu fiquei preocupada em pensar é o seguinte. Como as pessoas acham que se ela está vendo que alguma coisa, ela acha que está fazendo bem para ela, ela acha que isso deve ser considerado como um dado científico. Não é. Para ser considerado um dado científico, ele precisa ser acompanhado rigorosamente. E, normalmente, não é isso que acontece. Então, mesmo que, por exemplo, a gente tome uma erva, um chá, e eu acho que aquela erva me fez emagrecer, você acha também, Petra. Aí, já falei para você e mais cinco amigas. Aí, mais seis também acham que ajuda a emagrecer. E aí, depois, mais 50 pessoas também acham que ajuda a emagrecer. Isso é uma conclusão científica? Não. Na verdade, não dá nem para a gente dizer... Só falar. Tem outro lado também que eu vou te jogar uma bomba. Eu vou jogar uma bomba, porque eu fico de olho nas redes e com um espírito muito desarmado e vendo um lado e outro isso que você está falando, né? O que aconteceu? Faz um tempo já, faz um tempo aí. Uma menina que é cientista, ela decidiu bater na história da constelação familiar, que muita gente acredita que funciona, faz como terapia e tarará. Inclusive, a constelação familiar entrou no judiciaio para ajudar a mediação de famílias, ajudou muita gente, mas prejudicou muita gente também, porque tem casos bizarros. Então, assim, ajudou muita gente, porque tem um jeitão lá de conciliar, mas já prejudicou muita gente, porque depende da pessoa que media. Aí a menina, cientista, começou a bater como se aquilo fosse a coisa mais terrível do mundo, como aquilo está no judiciário e tal. Ela falou, gente, qual é o critério? Qual é a pesquisa que ela fez para, como cientista, ser o dono da verdade? Isso acontece toda hora nas redes sociais. A pessoa se coloca um título... Eu estou pegando o gancho nisso que você está falando. Quando você, como cientista, se coloca como uma baliza da sociedade, você tem que ter um trabalho muito sério, inclusive em relação ao que você está falando. E não só como um jurista, um dono da verdade nas redes. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente apimentar aqui essa conversa. Então, eu não vou poder dizer sobre... O caso específico, mas... ...com a constelação familiar, porque eu não tenho dados, mas assim, eu tenho uma colega juíza que achava aquilo um absurdo e alguém queria implementar. Achava aquilo muito estranho, mas ela não tinha estudado o trabalho de estudar e queria implementar na vara dela. Aí eu falei, olha, que eu saiba, é pseudociência, porque não é só que não existe evidência de que funcione. Assim, existe evidência de que não funciona. Eu não sei nem se existe alguma tese, alguma hipótese realmente que poderia validar. Porque tem mais isso, né? Você tem que ter uma hipótese. Claro. Tem que ter uma hipótese de aquilo realmente fazer efeito, de que faz sentido você ir testar. E aí a constelação familiar, eu concordo com você, por exemplo, eu não gosto dessa coisa de pegar a bandeira, panfletar, e o cientista ficar panfletando. Parece que é uma coisa da crença. É esse o meu ponto. É esse o meu ponto. Adoro o que você vai falar. Você pode ser contra e deve, porque eu vou te consultar como cientista para saber se isso é válido ou não. Se é um absurdo ou não. Então, mas olha só, por exemplo, a constelação familiar, uma vez, há muitos anos, eu fui lá e fiz. E aí? E foi engraçadíssimo, porque eu já estava começando na ciência, mas eu queria deixar a minha irmã feliz e eu fui lá e fiz. E eu falei assim, ah, foi super divertido, foi ótimo. Eu fiz também, já foi ótimo. Você conta uma história, as pessoas dão o que elas acham. É assim, é tudo baseado em estereótipos, né? Achei tudo ali legal, mas foi divertido. Falei assim. Foi tenso. Não foi nada de tenso, foi divertido. Foi ok, agora, aquilo ali não faz o menor sentido você levar para o judiciário. É você basear em algo que não tem base alguma ou arquétipos ou estereótipos sociais e querer levar para o judiciário. Não dá. Mas já que a gente entrou nesse assunto, vamos lá entrar no assunto da alienação parental. Essa semana também, quente nas redes sociais, você vê as pessoas falando da alienação parental, da lei da alienação parental. Eu até assisti um episódio de um podcast de ciência de péssimo gosto, uma coisa sensacionalista sobre a alienação parental, que, na verdade, assim, na verdade, as pessoas estão dispostas a fazer divulgação científica, mas elas sabem que, para você atingir as pessoas, você não vai do genérico do particular, você vai do particular, ou seja, você atinge o emocional delas para que elas entrem na sua causa. Eu não gostei. Achei péssimo. Porém, achei de péssimo mau gosto. Porém, eu fui lá e falei com um amigo juiz. E aí? Sem pesquisar a lei, Petra. Sem pesquisar a tal da alienação parental. E aí? O que você acha daquela lei? Seu zil? Porque talvez te interesse. Aí falou assim, olha, essa lei está aí desde 2010. Agora, você imagina eu pedir para um juiz me dar a opinião. Ele está aplicando a lei? Que não foi ele que fez a lei. Mas ele é obrigado a trabalhar com aquela lei. Então, ele aplica naquela lei há mais de 10 anos. Aí chega alguém que fala para ele assim, olha, parece que ela é pseudociência, né? Eu vou lá checar. Aí eu fui checar. É! Não é... E ele ainda falou para mim assim, não é baseada numa tese científica. Falei, não, realmente, ela não é baseada numa tese científica. Ela é baseada numa pseudociência. Não existe a síndrome da alienação parental. Você não pode querer... Você não pode querer tirar a guarda de uma pessoa porque você acha que um tem ciúmes do outro e joga o filho contra o outro. Não é assim que você vai fazer as coisas. Ou seja, você pode... O judiciário, às vezes, tem esse papel de coisas horrendas que acontecem dentro da casa das pessoas que estão se divorciando. E tem um limite muito grande que ele pode atuar. Mas ali tem alguma coisa muito séria, muito grave. Ou seja, eu fui ler a lei, Petra. Tem diagnóstico. Como é que você vai diagnosticar uma coisa que não está? Entendi. Não está descrita. Síndrome da alienação parental? O que é isso? Não existe. Aí é tão grave... É tão grave... Mas aí é que está. Aí um outro problema, da panfletagem. A panfletagem contra a... É assim, eu acho o seguinte. Se uma lei for inteirinha, baseada... Na verdade, essa lei foi baseada, sim, numa pseudociência. Então, se ela foi baseada numa pseudociência, me parece lógico querer completamente revogar. Porque aquela forma como ela está ali, ela não faz o menor sentido. Mas tem muitas outras nuances que eu não... Eu não sou do direito, eu não vou conseguir discutir com você. Mas eu... Quando eu leio e lá no meio tem diagnóstico, psicólogo habilitado para diagnosticar alienação parental, como assim? Entendi. Isso mesmo. E ainda denúncia de que, obviamente, você não está com profissional habilitado nenhum. nem para querer interrogar pai, mãe, criança, nada. Ou seja, é uma questão muito complicada. Mas como você faria uma... Teria que se fazer... Aí, o que seria o caminho, Cláudia? Então, eu não faço ideia do trâmite do lei de justiça. Eu não sei como é que você pode reputar ou não, por exemplo, uma lei. Mas aquilo me parece realmente completamente insano. Não é de se duvidar que realmente tenha se... Parece até que foi criada e as mulheres têm medo de usar a Maria da Penha com medo da alienação parental ser usada contra elas. Aí, a outra questão da panfletagem que me chama a atenção é a seguinte. É as pessoas panfletarem querendo dizer que a lei da alienação parental ela é utilizada para atitudes machistas. Eu falei, bom, se o problema é o machismo, então esquece, fecha o judiciário. Porque o judiciário por si só já é machista. Mesmo a maioria... Mesmo não, mesmo assim, porcentagem, mesmo mulheres do judiciário já em geral são mais machistas do que as mulheres da sociedade em geral. Então, você não pode ou seja, você precisa tomar todo este cuidado. Mas que a lei, se ela está pautada em diagnóstico e nessa série de coisas que, na verdade, não tem fundamentação nenhuma, eu acho que realmente parece que faz todo o sentido do mundo ser revogada. Faz todo o sentido do mundo. Aí, um outro, porém, que eu vi muita gente defendendo que crianças estavam sendo como é que é? As crianças estavam protegendo acusados, pais acusados de estupro. Está certo, falei correto, né? O R está no lugar certo, né? Porque, às vezes, a gente enrola. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque eu imagino, por exemplo, imagina se eu tivesse um filho e alguma mulher acusasse meu filho de ter a violentado sem provas. Como, por exemplo, é amigo meu, juiz, que não recebe ninguém, principalmente do sexo oposto, sem estar com a própria porta aberta e ter testemunhas. Professores, amigos meus, também, evitam ao máximo, não ficam sozinhos. Para quê? Para não serem acusados injustamente, porque uma vez a pessoa acusada já é extremamente complicado. Mas, assim, você não pode acusar sem provas. É, mas está muito louco, né? É muito bom isso que você está levantando, gente. É importante. Vamos continuar semana que vem? A gente vai ter que continuar semana que vem. na parte mais polêmica. É. E agora? Nem chegou nos tratamentos. Vamos pegar o fio daí para sábado que vem, parte 2? Tá. Então, tudo bem. Posso pedir um favor? Vamos. É, para as pessoas, eu quero falar muito sobre ciência, medicação, autonomia. Duas coisas distintas. Tá. Que uma coisa é ciência, uma coisa é o dinheiro gasto, por exemplo, no Estado, dinheiro na medicina privada, é uma série de coisas, mas como as pessoas estão confundindo que a ciência, ciência com a falta de autonomia, a gente precisa conversar sobre isso. Então, quem tiver questões desse aspecto, por favor, me mande nas redes sociais. arroba cláudiafeitosasantana. É, e se eu deixei qualquer coisa com dúvida ou brecha aqui também, críticas, aceito. Olha, o fio... Ela surge de comentários. É. Esse fio a gente vai puxar da parte mais polêmica para a semana que vem. Ixi, tem tanta coisa para a gente falar de ciência, pseudociência, autonomia, remédio, lá, lá, lá. Não vejo a hora. Polêmica. É. Espera aí, deixa eu fechar. Fecha. Fala. Você tinha acabado de falar do rapaz que parece que foi pego em flagrante. Mesmo tendo sido pego em flagrante. Nome completo, foto no noticiário, não está certo. Porque precisa, inclusive, a polícia, o judiciário, comprovar o flagrante. Pronto. para a gente ficar noticiando desse jeito. Uma pessoa que pode ser linchada e mesmo ela tenha sido culpada, a gente não está mais na época de linchamento, não deveria, mas o ser humano continua. Cláudia, isso aí, minha amiga. Vamos retomar esse fio, a gente vai pegar um pouquinho aqui do que ela falou e vai retomar sábado que vem. Se você está com alguma dúvida, vai lá no perfil da Cláudia, se quer, botar a boca no trombone, se quer a polêmica, se quer virar hater, se quer virar lover, vai lá no perfil dela, arroba Cláudia, feita, causa, sanza. Hater ou lover, o lugar é lá. Beijo, boa semana, até sábado. Um beijo, tchau.